Vem, vem, vem Vem que tem, revife deles é o homem do aerotrem Vem, vem, vem Vem que tem, revife deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o revife deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Vem, vem prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito Vem, vem prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito, Neve Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, Neve é gente séria, você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito, Meza questions